Muito bom dia! Passando pra dar muito bom dia. Esse muito bom dia é pras pessoas que falaram que estavam com saudade do meu muito bom dia. Eu recebi várias mensagens falando, poxa, que saudade do seu muito bom dia. Então, muito bom dia! Estamos aqui tomando café da manhã. Eu tô engasgada com a canela. Pronto. Desengasguei. A canela quando vem na goela... Canela na goela... Incomoda, né? Incomoda, meu marido. Teodoro já está aqui, tomando seu café da manhã. Saiu do lado do meu papai porque tava sol. E dona Melindinha, cadê você? Eu estou aqui. Levanta o bracinho pra eu te ver. Olha lá, aqui desenhando. Então vamos, meu amor. E é isso. Bananinha com... Levanta a canelinha pra eu te ver. Bananinha com fisílio e canela. Ei, eu vou te esmagar. E aí, depois da bananinha com canela, ó, aqui ó, que eu falei. A minha crepioca, que é a goma da tapioca com ovo, claras e o cottage. Muita gente me pergunta o que eu como no café da manhã. E o meu podinho, né, gente? Lá, ó. Tem morro de minha nação. Café da manhã, tchá, tchá, tchá. Bem, meu irmão. E agora temos a presença da Melindinha, que já acabou o seu desenho. Então é isso. Muito bom dia. A bonita já malhou. Ai, meu Deus. Aquela felicidade da pessoa que já malhou. Olha isso, que belezinha. Pronta para um dia de gravação. Estão lá embaixo. Hoje a gravação vai ser em casa. Ai, gente, daqui não dá pra ver. Estão lá embaixo. Tudo bem? Trabalhamos com isso. Tudo bom. Mas é isso. Vou tomar um banho, que hoje tem gravação em casa. Olha que coisa boa, mas com cenário, tudo bonitinho. Na casa temporária. Gente. Temos novidades. Trazemos novidades. O que vocês acham que é? Hum? Agradeço não. É isso. O que vocês acham que estão me deixando. Temos novidades. Temos novidades. Temos novidades. Temos nois. Tudo bem. Temos novidades. Temos novidades. O que é isso?